Vou pegar sua vavá E aí depois a gente assiste um... Claro, lindo, vem, cola aí Esse sova parece familiar O que eu tô falando? Claro que parece Aí a gente Aí depois eu fecho a live Daí eu vou jantar Aí a gente pode assistir Alguma coisa e depois beber bebês Ou beber bebês depois de alguma coisa, não sei Preciso disso aqui Ocultando Encobrindo visão Cogrita a posse Pra você É até um mínimo Ah, caralho Que bom, minha arma vai ficar da puta Ah, caralho O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Pegando de volta, precisa de isso aqui Recarregando Robô voltando Calma Te curando Recarregando Correndo da posse Recarregando País plantado Ensalando granada expansiva Último jogador Resta um inimigo Três de nada Só dá pra ver o cocoruto do cara aí Boa boy Boa boy Rays Eu amo esse seu estilo bom, mulher Time comunicativo Time bem Né? Porra É isso Bom 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 Boa Um ataque. Revelando área. Recarregando. Decolar. Ah, vai! Eu sou o caçador! o pai que no chão a recarregando é só um inimigo tô com o spike o jogador vivo carai os caras estão macetando os alemão aí sim já troquei minha skin ficou bonita eu gostei dessa cor aqui eu upei ela que eu não tinha um quadro hoje tava colocando chaveirinho nas minhas armas obrigado pelo prime meu querido estamos juntos valeu mesmo vai para o coste, vai para o coste o cara ficou falando coste e tinha um cara meio ali então dois coste tamo junto irmão, brigadão mesmo velho valeu pela fortalecida irmão caralho, os caras estão me carregando caralho, meu cabelo tá grande mano eu preciso tomar banho depois jantar com banho gostoso é porque vocês são tudo tolo compra pra mim avante por glória não existe fuga tá inimigo no lado defensor inimigo no lado defensor recarregando recarregando não 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 Atrás da amarela. Guarda, guarda. Você é um rochedo. Eu sou a montanha. Último jogador vivo. Caralho, 6-0, velho. Que isso. É bom fazer isso, mano. Joga as paradas ali. Recua. Fica só marcando suave. E olha que eu tô com maior cota pra usar minha ult aqui. Nem usei, tá vendo? Porque nem compensa, mano. Tenho missão de usar ult aqui, mas nem compensa. Querem brincar? Vamos brincar. Instalando a Larmobo. Localizando. Inimigo no lado do defensor. Decolar. Inimigo no ar. Inimigo no lado do defensor. Vem aqui. Inimigo no lado do defensor. Vem aqui. Ótimo jogador vivo. Caralho. Spike no chão, A. Aquele momento passou. Mas tá tudo bem, oh. Agora estamos aqui. Aqui. O cara falando. Aqui. Ali. Aqui. bora tocar um revô peguei spike spike no chão resta um inimigo eu estou com a spike ocultando eu vou guardar todo dia um set é um diferente ultimo jogador vivo minha arma tá toda a família aqui juntinha agora essa gente leva recarregando recarregando o 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 Tem mais um retido Tem dois retidos Resta um inimigo Atrás, soba Boa Caralho, os moleques estão carregando Que isso Caralho, 8x1 Então, mas o meu personagem é mulher Como é que ele fala igual a Loki Lutem Localizando Encobrindo visão Recuperando Correta posta Correta eliminada Encalando granada expansiva Encalando granada expansiva Granada expansiva Inimigo no ar Menos 80 na hosta Tem até um inimigo Boa Metal Inimigo no ar A gente pegou isso aí Oh não Se prepara Vamos voltar Quis falar que o Jami subiu bem Lá vai cá Vamos estar aqui o bagulho sem querer Rap, rap Rap, rap Rap, rap Rap, rap Revelando a área Pega ele Spike no chão A Tô com o Spike Lá vai cá Atrás do gelo Da parede Bloqueando visão Preciso disso aqui Bloqueando visão Inimigo no lado da Resta um inimigo Última rodada Antes da troca Não podemos guardar nada Depois disso Gaste tudo Tenho dinheiro Caralho Dez a um Acho que eu nunca peguei Um instrumento Como estão fazendo assim Vamos Querem brincar Vamos brincar Alarmo Boa ao ataque Chega eles Não existe Fuga Ocultando Ok, ok Recuperando Corrida Aposto Foi dada Largada Vantagem iniciada Próximo jogador Postas, postas Pesta um Oh Mundo Dividido Caralho Essa Astra Joga demais Puta Que pariu Véi E tá lutado Também Puxando Sem escapar Puxando Port Caralho Essa Astra Joga demais Puta Que pariu Que isso Véi Recarregando Colocando Vigia Tem um Olha metal Alarmo Boa ao ataque Instalando Granada Expansiva Instalando Granada Expansiva Vem aqui Vou exportar Aqui o fundo Vem aqui Que fujam O time da loja Não dá nem graça Com nós Irmão Que isso Respeita Porra Já vou Curtir Aqui Granada Expansiva Granada Expansiva Aqui Boa Boa Já tem mais dentro Spike Plantada Tô Vá Tô Inimigo Deu Lá no fundo Tratando Um inimigo Boa Vá Vamos aplaudir! Match point. Caralho, match point já? Ah, vou gastar, mano, se foda. Vamos gastar, galera, gasta aí. Tá balão. Instalando o larmobo. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Ai, caralho, apertei errado. Era pra pegar o baquete. Tô no meio. Assim, ó. Tá armado, tá armado. Tem inimigo no meio! Ah! Spike plantada. Tem mais! Tem mais! O último jogador vivo! E aí vida saudade de você cara joguei até com Micael ontem e tu não joga comigo velho alexa ligar live Olha lá falei dele alexa ligar live Ah lá do brabo Instalando granada expansiva Encontrei granada expansiva Corrêta destruída Spike plantada 55 astra mano Tava os dois lá no fundo É isso Micael carregou ontem velho Último jogador vivo Micro aéreis por players Joga demais Né minha vida vai jogar comigo hoje ou vai me deixar sozinho apanhando também Acho que eu vou mais uma de aqui mano Tô de útil Tá sozinho Tô de útil Alguém compra isso pra mim? Coloquei a... Fugia 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 Esse aqui é ganhar o mundo. Esse é o meu mundo! Ah, mas daí o cara também rameleou no tiro, né? Gasta um inimigo. Traz o prático. Voamos. Demorou. Econômico. Defensor. Isso que é progresso, meu amigo. Tô precisando de um time pra me carregar. Aí sim, carai. Preciso de um time pra me carregar pra paratinha de novo, que tá foda.